Oi, mano, eu sou de volta com mais um vídeo, eu sou o Star Online e tamo no Forza aqui e mais um capítulo da minha evolução jogando de controle. Mano, se liga, muito obrigado a todos os comentários, eu tenho lido todos e muito obrigado por isso. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que, duas coisas, hoje é meu aniversário, mas não era isso que eu queria falar pra vocês. É que eu tenho lido os comentários e a galera tem falado muito sobre jogar no controle e jogar no volante. Hoje em dia, galera, eu prefiro muito mais jogar no volante do que no controle, não significa que eu não queira também voltar a jogar como eu jogava no controle. Então, por isso que eu tô fazendo essa seriezinha aqui, pra quando chegar a hora do motor esporte e se, talvez, eu ainda não tenha meu simulador montado aqui em Portugal, que eu tô morando em Portugal agora, eu possa me dar bem no controle. Por isso que eu decidi vir treinar e decidi pra trazer uma gameplay de qualidade pra vocês quando sair o motor esporte novo, beleza? Sobre outros jogos, a galera fala assim, pô, Serma, é um desperdício você jogando um arcade e tal, se você sabe jogar em racing. Cara, é de gosto. Tem épocas que a gente gosta mais de jogar jogos mais simuladores e tem épocas que a gente gosta só de se divertir. Então, hoje, pode ser que amanhã mude, como eu tô sem meu simulador... Como eu tô sem meu simulador, hoje eu tô preferindo me divertir mais no arcade. Assim que eu montar meu simulador, talvez eu queira voltar mais pro simulador, beleza? E também com o lançamento do... E também com o lançamento do... do motor esporte, talvez, talvez, a gente volte forte com o motor esporte no simulador. Eu acho que é meio difícil, mas... Vambora, manos! A galera falou também sobre o modo história do Forza. Dez anos, eu acho. A gente vai fazer também. Cara, enquanto eu tiver precisando evoluir no controle, eu vou jogando. Então, vambora. Deixa nos comentários algumas coisas que vocês querem ver, algumas dicas. E é isso aí. Esqueci de ligar a legenda. Ah, eu não acredito! Bora. Tenho dois minutos e dez pra chegar no destino. É aquele... É aquele pique. Eu vou tentar... Não sair muito da... Não sair muito da pista. E fazer o mais rápido que eu consigo. Sem cortar, sem... Não sair muito da pista, você sabe? Só no... No pique. Eu vou ter que saber que no track day, nós todos se rompemos. A diferença, né? A dificuldade tá... Na questão que a gente não conhece... 100% da... Da pista, né? Mas é bom, porque isso aumenta o reflexo. Você tem que tomar decisões... Que nem essa, ó. Rápido. Opa! Freia a dor na curva, hein? Aí, alguém tá ouvindo um barulho estranho? Ui, furou o pneu! É o motor? É o motor? Vamos ver se podemos fazer o Jeremias no final. Isso é bom. Ignore isso. Isso não é uma 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 uma. É um... É um gás de velocidade. É uma 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 uma. Eu acho que está cozinhando lá. Ah, sim. Só que vai para o motor. Então, nós quase fizemos o final. O que, para o Hilo, é bem legal. Um bom trabalho, todos. O que? Jesus... Você sabe, eu tenho um truque com um rúfotop que seria perfeito para isso. Mas deu para chegar no tempo, mano. Mano, não só... Eu, tipo assim, faz muito tempo, tipo assim, o Forza Horizon para mim foi um jogo que não me agradou muito, por isso que eu não joguei muito. Porém, esses stand-alone, tipo, Donut Media, acho que tem uma parada de rally nova, talvez isso seja legal para voltar aquela vontade minha de jogar. Demorou? Vamos fazer mais uma? É aqui... Próximo já. É nóis, galera. É nóis, galera. Deixa o dedo no like, fortalece o canal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que tenho feito lives na Twitch, tá? Ahn... Assistindo coisas. Jogando nem tanto, mas jogando coisas diferentes. A gente... O último jogo que a gente jogou foi Diablo. Não sei se vocês curtem. Não sei se vocês curtem tanto. A gente tava jogando modo Hardcore, ou seja, se você morre você perde o boneco. É... E eu cheguei no nível 70, tá? Tem um... Um... Um boneco lá nível 70. Bom... É... Se você quiser colar na live, entre 7 e 8 da noite eu tenho aberto live esse horário. Cola lá. Tem uma roleta para quem é sub. Quem dá o sub e gira uma roleta e pode ganhar prêmio. Dinheiro e caralho. Vambora. Vambora, Formula Drift que é o pique. Carro bonito, hein, mano? Vai até a área e supera a meta dos pontos de Drift. Ah, o carro da ProSpec, mano. Adam Canapic. Ele é o nosso pai de cozinha e provavelmente o melhor driver do Donut. Ah, e nós nos damos um pequeno trabalho do Donut. Aqui. Nós fazemos roupa? Você quer uma roupa? Cara, eu vou te dar uma roupa. Eu vou te dar uma roupa. Eu vou te dar uma roupa. Plus de roupas. Sem problema. Nós deveríamos tentar um Drift tap skill. Então, antes de trabalharmos nisso, foi um Nissan S14 240 SX. Iron Block LS, supercharged, com cerca de 800 lb de torque. Pronto. Pronto. Vamos até a área de Drift. Mais carrinho... Carrinho gostoso, hein? Ó. Uuuuh. Foi demais. O Drift dá uma noção muito boa do controle, por quê? Porque em vez de você jogar dessa maneira, só freando, você tem que jogar dessa. Porque o freio de mão, pelo menos eu uso o freio de mão aqui nesse botão, no RB. Então, eu tenho que trabalhar mais dedos. Isso deixa, tipo, a sua mão um pouquinho mais solta, tá ligado? Não. Ah, não é nessa aqui ainda. Não na frente. Mais um carro bem top, mano. Eu não sei fazer muito bem Drift no Forza. É. 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 Drift irado. Você chegou ao destino. Galera, uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo. Vocês preferem Drift ou corrida normal? Qual que é a pegada mais de vocês? Deixa aí nos comentários pra eu entender. Eu gosto dos dois igual, tá ligado? Gosto muito dos dois exatamente igual, tanto do Drift quanto de corrida. Tá ligado? Pra mim é 50-50. Eu não sou muito fã de arrancada, de corrida drag, tá ligado? Vamos dirigir o caminhão. Fodeu. Vambora. Olha o caminhão do Paulo Landim. Tu, 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 tu. Aqui é nóis. Palco do momento. Forza Horizon 5. Nossa, dando um pau de caminhão no Z é foda, hein? Nós temos lá em casa. Uma vaquinha preta. Ai, galera. Quem assiste o Paulo Landim aí? Eu assisto em live, mano. É muito bom. Eu assisti a vida antes. Nós, os americanos, amamos mantendo cacos de cacos em nossa caixa de garrafa. Dois minutos e dez, hein? Dois quilômetros. Acho que dá de boa. Um e vinte e dois. Um minuto para andar um quilômetro e meio. Tá de boa. Boa noite. Como é que é o caminhão por dentro? Ah, não tem caminhão interna. Vai dar de boa Galera, tenho duas notícias pra dar pra vocês Uma é que Uma boa e outra ruim A boa É que a gente conseguiu fazer três estrelas E a ruim É que hoje não vai ter banho Eita lasqueira Vambora, guys Deixa eu ver quanto tempo Ah, esse aqui é perto já Deixa eu ver quantos faltam Pra finalizar Se faltar um só, eu finalizo agora Pra gente começar já o outro Evento do Donut Mídia O Rai Ó, travei a roda, tá vendo? Isso aqui não pode Isso aqui não pode É o último Vambora Ué Você pode emprestar um carro Sem pagar nada É o que? A corrida? Valendo o carro? Se for Porra, eu quero um carro de drink Bora É o que eu quero Ser parte do Vambora, pô Às vezes é difícil É difícil de decidir Entre o carro alto e o carro alto Então As legendas foram certas A glória do carro A glória do carro A glória do carro A glória do carro Agora estou nervoso Não se Essa é a melhor parte Nós pegamos outra Identificação Nissan Z E é o seu Para customizar Vambora Ué, o que que é isso aqui? Aprimore o seu carro Vamos começar com Novos wheels e tires Agora, para novos brakes Diff, springs E um grande, fato turbo Você provavelmente quer Olhar um roda e um aero Esse roca-bunny Widebody É Bem tentativo Agora, feche com um Paint Shop Ou Se você é realmente Não precisa de muita coisa É um biturbo É um biturbo É um V8 biturbo De avançar Uma transmissão Transmissão esportiva De corrida De corrida De corrida De corrida 9, 8 De corrida Só Quero Pneu Quero Provavelmente É para ir até quanto? Pneu para arrancada Vamos correr de zlicão? Atrás 255 265 275 285 Acho que 275 Atrás E na frente 235 245 É isso É isso Tá aprimorado? Tá Tá Mas quer que eu Aprimore mais? Tá virando um pouco Hein Aprimoramento personalizado Que botão desse? Freio de corrida Susp Muito importante Roda 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 Body kit da rocket bunny E Diferencial De corrida Faltou alguma coisa? Você atingiu a meta de aprimoramento Agora acabou o mundo Se pá O meta era trocar por V8 Ah, já cheguei no destino Seu carro aprimorado cumpriu todos os requisitos E aí? Corrida? 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 Vai cair o mundo Eita caralho É esse pique Eu vou estar no carro alto E eu vou estar no carro mid-huborado Com nosso especial Guest driver Caralho Me esculachando Vambora É hora de descobrir, de vez em quando, se é mais caro, significa mais melhor, ou se é mais em-betweener, mais bom e mais inteligente. Vamos meter uns espaçadorzinhos na roda, hein? Vamos lá! Mostra o que o Midcar pode fazer! A próxima eu boto o V8. A próxima, vamos de V8. V8, tenha divertido, eu te amo, mas você ainda vai perder. Mais amigos, definitivamente, significa mais melhor. Carro é sofrimento. O coração é a parte mais importante. É um carro equilibrado, né galera? Não é muito de reta. 1 e 20. 1, 2, 4. 3 e pouco. Ficou bom o carrinho, hein, mano? Ficou bom o carrinho, hein, mano? Ficou bom o carrinho, hein? Ficou bom o carrinho, hein? Aonde aí? T-shirts... Você sabe como ler um teleprompter? Eu tenho uma ideia melhor. Que tal vocês se juntarem a nós aqui por um tempo? Oh, podemos, James? Podemos, podemos, por favor, por favor? Não posso dizer não com esse cara. Desculpa, talvez por um pouquinho. Capítulo concluído. Galera! Eu... Próximo vídeo... A gente vai fazer o evento raio da Nutmídia. Eu acho que é isso. São dois, né? High e low. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou eu tô falando besteira. Vamos ver. Aqui eu fiz o low, mas tinha um... Que a gente podia escolher, né? Ou será que foi tudo concluído já? Deixa eu ver aqui. Hum... Bom... Eu procuro no próximo vídeo, galera. Não tô achando aqui fácil. Donutmídia ali... Bom, enfim. Guys, tamo junto. Não tô enxergando. Cipá! A gente vai ter que procurar depois. Ou a gente ativa de novo, mano. Sei lá. Mas foi legal fazer a história do 350Z, mano. Vamos pra caralho. Tamo junto, manos. É nóis. Vou ficando por aqui. E... Até o próximo vídeo. E é nóis.